Palmas Shop, ao vivo, já tem a vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, pode ser gay, lésbica, sapatão, a desgraça que tiver aqui em Palmas, já tá aqui em Palmas, viu? Já tá aqui em Palmas, já, isso aí, Palmas Shop, ao vivo, ao vivo, entendeu? Ao vivo aqui, ó, isso aí, essa desgraça aqui, ó, isso aqui é PT, viu? PT que faz essa miséria, essa desgraça aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.